Os deputados de Minas Gerais é vítima de racismo e está com segurança reforçada desde segunda-feira. A gente vai conversar neste momento com essa deputada... ... do PT... ... e presidente... ... dos direitos... Olá, boa vinda... ... e a todos... ... e a todos... ... inicialmente... ... eu... ... exatamente... ... o ponto... ... onde você... ... o policial... ... eu queria... ... que você nasce... ... origem... ... origem... ... que você... ... você... ... de uma investigação... ... morta... ... no sul... ... e o... ... a partir da... ... tem sido... ... ... ... ... ... ... que a gente assumiu o mandato... ... né... ... e aí... ... nós estamos falando de racismo como estrutura... ... e a partir da... ... de... ... de ter assumido a Comissão de Direitos Humanos... ... tem se intensificado... ... o... ... os casos mais graves foram a partir dessa denúncia que nós fizemos... ... né... ... do abuso... ... e do... ... e... ... e... ... da não naturalização das mortes em ações... ... de operações policiais aqui no estado de Minas Gerais... ... que ainda está em investigação... ... mas durante toda a atuação na Comissão de Direitos Humanos... ... várias vezes nós sofremos ataque em rede social... ... a tentativa de aniquilar nas redes sociais... ... como se o papel da Comissão de Direitos Humanos fosse defender bandidos... ... então essa... ... esse questionamento do papel da Comissão de Direitos Humanos... ... e da parlamentar que lá está... ... está desde o início do mandato... ... mas esse... ... de fato... ... vem se intensificando... ... e principalmente quando se trata... ... de assuntos ligados à segurança pública. Agora... ... dessa última vez... ... né... ... você recebeu... ... né... ... um envelope... ... contendo a foto aí de um macaco... ... né... ... que está... ... de recorte... ... né... ... de um jornal... ... com frases racistas... ... tem escrito... ... é... ... macaca de neves... ... justamente por conta... ... né... ... dessa questão aí de Ribeirão das Neves... ... é... ... a suástica... ... né... ... que tem esse símbolo... ... né... ... nazista... ... ainda tem... ... é... ... o desenho... ... né... ... de uma caveira... ... né... ... justamente representando aí... ... a polícia militar... ... né... ... o BOP... ... e também está escrito... ... defensora de bandido... ... defensora de vagabundo... ... te chamam de lixo... ... de bosta... ... quer dizer... ... uma agressão... ... um crime... ... né... ... realmente um crime... ... quando você recebeu... ... né... ... essa... ... essa mensagem... ... enfim... ... esse ato... ... né... ... essa injúria aí... ... racial... ... esse racismo... ... é... ... como é que você... ... ficou no momento... ... Andréa... ... quando você viu isso... ... ai... ... chocada... ... né... ... é... ... entre várias correspondências... ... que a gente recebe... ... né... ... e sempre muito pedido... ... de ajuda... ... de urgência... ... a gente tem sempre... ... muito cuidado... ... com a correspondência... ... de dar retorno... ... é... ... abrir essa correspondência... ... é uma agressão... ... uma agressão... ... à pessoa... ... mas agressão... ... ao trabalho... ... ao trabalho... ... coletivo... ... porque toda equipe... ... é... ... se sente ofendido... ... né... ... porque a ofensa... ... não é direcionada... ... apenas uma pessoa... ... né... ... mas a todo o trabalho... ... que a gente vem fazendo... ... e o corpo... ... que eu represento... ... né... ... o corpo das mulheres negras... ... os negros... ... do Estado de Minas Gerais... ... do país... ... então tem uma... ... reação... ... odiosa... ... de pessoas... ... que não querem ver... ... as mulheres da política... ... e não querem ver... ... os negros... ... em espaço de poder... ... então... ... essa reação... ... causou... ... dor e transtorno... ... para todo mundo... ... que estava ali presente... ... né... Bom Andréa... ... a gente agora... ... quer conhecer mais você... ... eu queria que você falasse... ... sobre a tua... ... trajetória de vida... ... a tua trajetória política... ... até chegar... ... né... ... agora... ... a presidência também... ... da Comissão de Direitos Humanos... ... aí da Assembleia... ... aí uma deputada... ... deputada... ... estadual... ... aí bastante atuante... ... aí em Minas Gerais... ... conta um pouquinho... ... aí a sua... ... a minha história... ... a minha história... ... a minha história... ... Ribeirão... ... né... ... mãe... ... mãe... ... mãe... ... que também... ... de... ... com... ... incentivo à universidade... ... eu também fiz direito... ... cheguei na faculdade... ... aos 30 anos... ... depois de ter... ... passado por um... ... cursinho pré-vestibular... ... que eu também coordenei... ... durante... ... três anos... ... então... ... a trajetória passa... ... pela organização política... ... que começou na Igreja Católica... ... com as pastorais... ... com o movimento da SEBS... ... né... ... com a Teologia da Libertação... ... mas também... ... tive uma atuação... ... numa organização política... ... que acompanha... ... politicamente... ... juridicamente... ... as pessoas... ... que lutam por teto... ... então... ... a luta por moradia... ... também é parte... ... da minha formação política... ... em alguns anos... ... a gente vem acompanhando... ... essa trajetória... ... do povo negro... ... que saiu da senzala... ... e até hoje... ... busca direito... ... até acesso à terra... ... até acesso a teto... ... né... ... e esse desafio... ... também nos ensinou... ... o quanto o Estado... ... é racista... ... e persegue os pobres... ... né... ... então... ... a política de segurança pública... ... também... ... é muito violenta... ... dentro desses territórios... ... então... ... a gente também vem... ... acompanhando... ... a saga das mães... ... que tem os filhos... ... mortos... ... pelo próprio Estado... ... pela bala do Estado... ... mas também... ... o encarceramento... ... em massa... ... que acontece... ... com muita frequência... ... com perseguições... ... a lideranças... ... de movimento social... ... né... ... e o movimento de moradia... ... também sofre com isso... ... maioria de mulheres negras... ... então também... ... eu tenho uma trajetória... ... de luta... ... pela... ... pela melhoria... ... das condições... ... de quem está... ... cumprindo pena... ... mas também... ... pelo fim das cadeias... ... né... ... porque essa é uma resposta social... ... para um problema... ... que precisa de política social... ... e não de política de segurança... ... não de encarceramento... ... essa luta toda... ... também me trouxe... ... numa construção coletiva... ... para a Gabinetona... ... que é o mandato coletivo... ... que começou com a Aurea... ... e Cida... ... lá no PSOL... ... e depois a gente... ... expandir esse modelo... ... de mandato coletivo... ... no estado de Minas Gerais... ... quando a Aurea... ... vai para a deputada federal... ... ganha para a deputada federal... ... e a gente assume... ... a Assembleia Legislativa... ... eu costumo dizer... ... sempre eu uso o verbo... ... ocupar... ... porque de fato... ... a gente entrou... ... com o pé na porta... ... tanto nos partidos... ... mas também... ... para ocupar... ... hoje uma cadeira... ... como presidenta... ... de comissão... ... na Assembleia Legislativa... ... também foi... ... um movimento coletivo... ... de cobrar... ... que a gente tenha voz... ... nos espaços... ... e hoje... ... a gente está aí... ... continuo... ... nessa luta... ... pelo isolamento... ... das mulheres negras... ... pela solidão... ... que ela sofre... ... pelo silenciamento... ... de que vive em territórios... ... o tempo todo... ... em conflito... ... e aí... ... agora... ... a gente segue... ... acompanhando... ... principalmente... ... as comunidades... ... tradicionais... ... a luta... ... pelo... ... pelo... ... enfrentamento... ... ao racismo... ... nas diversas formas... ... de resistência... ... passa pela cultura... ... aqui em Minas Gerais... ... as festas tradicionais... ... é um espaço... ... de resistência... ... do povo negro... ... que enfrenta... ... a mineração... ... que enfrenta... ... os garimpos... ... que enfrenta... ... ainda o agronegócio... ... então... ... fortalecer... ... as comunidades... ... tradicionais... ... é a grande ferramenta... ... que a gente tem usado... ... para... ... avançar... ... com políticas públicas... ... né... ... e Andréia... ... você se formou... ... em direito... ... né... ... advogada... ... mas você também... ... chegou a ser... ... empregada... ... doméstica... ... né... ... trabalhou como doméstica... ... é isso? ... exatamente... ... né... ... é... ... o primeiro emprego... ... né... ... aos 12 anos... ... foi como... ... empregada doméstica... ... diarista... ... que é importante dizer isso... ... porque... ... nunca tive carteira assinada... ... né... ... isso... ... é... ... é uma realidade... ... da maioria das mulheres negras... ... né... ... entra como é... ... lugar... ... esse... ... sempre trabalha... ... na casa... ... casa de... ... não tivesse... ... então você vai... ... família... ... a doméstica... ... um terço... ... como... ... eu consegui... ... é... ... só estudar... ... porque de fato... ... é... ... no cursinho... ... para vestibular... ... eu também fui me preparando... ... para o concurso público... ... e hoje eu sou servidora... ... em Ribeirão... ... né... ... e... ... construção... ... de trabalho... ... peso... ... e de ter... ... permitiu... ... o espaço... ... para... ... fazer direito... ... então... ... é... ... trazer... ... isso... ... que é... ... racismo... ... incentivo... ... a ação isolada... ... agora... ... todo... ... vivo aqui... ... posso... ... também... ... no estado... ... é... ... assegurando... ... de... ... se... ... pousada... ... como é que... ... se... ... quando... ... é... ... de... ... né... ... falada... ... de... ... nesse... ... período... ... geral... ... principalmente... ... já... ... desde... ... mas... ... de... ... o que é... ... aí... ... a sua preocupação... ... com a... ... sua própria... ... e... ... essa... ... é... ... ... ... ... ... ... ... energia... ... interna... ... de toda equipe... ... né... ... para pensar... ... agenda... ... pensar os locais... ... que é possível ir... ... encaixar... ... a Polícia Militar... ... na rotina... ... do mandato... ... né... ... que é um mandato... ... de resistência... ... que está sempre... ... em territórios... ... muito vulneráveis... ... que está sempre... ... à frente... ... de muitos conflitos... ... mas... ... é importante... ... também... ... o... ... ritual... ... a orientação... ... psicológica... ... então... ... um acompanhamento... ... psicológico... ... de duas... ... três vezes... ... por semana... ... é o que tem mantido... ... a gente... ... em condições... ... de ter... ... saúde emocional... ... para... ... continuar... ... conduzindo... ... a atividade... ... né... ... não parar... ... o mandato... ... mas a Polícia Militar... ... é... ... no começo... ... em outubro do ano passado... ... nós tivemos... ... uma escolta... ... a escolta... ... ela vinha... ... com... ... do... ... legislativo... ... e... ... durante... ... o dia... ... de... ... de... ... meia-noite... ... e... ... também... ... uma... ... marrom... ... nós temos... ... locais... ... a... ... hospedada... ... depois... ... disso... ... a Polícia Militar... ... retirou... ... a escolta... ... o que nós temos... ... hoje... ... é um acompanhamento... ... da Polícia Militar... ... requisitada... ... pela Assembleia Legislativa... ... então eles foram... ... cedidos... ... para a Assembleia... ... é... ... no começo... ... depois de retirada... ... da escolta... ... veio um policial... ... e agora... ... com esse reforço... ... nós temos dois policiais... ... então... ... não é escolta... ... né... ... porque a escolta... ... é essa cobertura... ... de um carro atrás... ... um carro na frente... ... e de mais de um policial... ... fora o motorista... ... fazendo a... ... garantindo o... ... o translado... ... e o acompanhamento... ... nas agendas... ... né... ... mas hoje... ... a gente está com dois policiais... ... para que eles revezem... ... um dia sim... ... um dia não... ... isso significa... ... que ainda é frágil... ... é... ... perto... ... do que... ... é... ... outros parlamentares... ... já tiveram acesso... ... mas... ... também... ... vai... ... tem... ... um momento... ... que... ... ... também garante... ... da... ... coisas que... ... ainda não oferece... ... não está oferecendo para mim... ... já chegaram... ... a oferecer um pouco... ... mais de qualidade... ... para outros parlamentares... ... né... ... no passado... ... mas que a gente precisa avançar... ... de fato... ... e que a comissão... ... direita... ... que já foi... ... ... ou... ... já tenha... ... estrutura... ... para que o... ... uma vez... ... tenha... ... uma... ... ... comprometida... ... ... o dia... ... está dando medo... ... Andreia... ... eu não usaria... ... a palavra medo... ... porque... ... quem está com medo... ... é eles... ... porque a gente tem avançado... ... as pessoas... ... agem forte... ... e... ... hoje... ... um... ... ódio... ... que... ... o presidente... ... da... ... é... ... é... ... forte... ... uma liderança... ... do PT... ... recentemente... ... na festa de aniversário... ... no espaço mais íntimo... ... da família... ... então... ... esses ataques... ... elas têm sido incentivados... ... mas tem um movimento de ódio... ... então... ... desde que houve... ... o que a gente fez... ... com o que a gente... ... entrou... ... na cidade... ... dos... ... negros... ... alunos... ... indígenas... ... representando o Brasil... ... em outros países... ... esse movimento de ódio... ... é de quem não quer ver... ... esses corpos avançando... ... então... ... nós estamos rompendo... ... com o país... ... numa lógica... ... linda... ... escravocrata... ... em reação de ódio... ... então... ... então... ... reagir... ... nós temos... ... cautelão... ... também estou com água aqui... ... é preciso disso... ... e também a gente... ... é... ... tá buscando... ... equilíbrio emocional... ... nós estamos... ... buscando... ... alimentar... ... nossa inteligência... ... emocional... ... para a gente... ... trabalhar... ... com a coragem... ... nós já chegamos... ... até aqui... ... acesados... ... o que a gente... ... aceito... ... é... ... força... ... é... ... melhor... ... ativas... ... também estudando... ... os lugares... ... onde a gente passa... ... com quem a gente anda... ... e também... ... orientando... ... as comunidades... ... onde a gente vai... ... então... ... a segurança... ... é feita... ... a polícia militar... ... é... ... um grão de areia... ... perto... ... de toda a outra estrutura... ... que a gente tem construído... ... com os movimentos sociais... ... com as mulheres... ... e com os territórios... ... onde a gente... ... atua... ... né... ... a gente agradece... ... Andréia... ... a sua participação... ... muitíssimo... ... obrigada... ... força... ... aí... ... para você... ... muita coragem... ... como você disse... ... um forte abraço... ... e a gente espera conversar... ... com você mais vezes... ... aqui no jornal... ... viu Andréia... ... um beijo... ... obrigado pelo espaço... ... estou sempre à disposição... ... é... ... erguer a voz... ... é um convite... ... para todas as mulheres... ... porque nós temos direitos... ... de estar onde a gente quiser... ... obrigada... ... é isso mesmo... ... obrigada Andréia... ... a gente falou com a Andréia de Jesus... ... deputada estadual do PT... ... em Minas Gerais... ... e presidenta... ... da Comissão de Direitos Humanos... ... da Assembleia Legislativa Mineira... ... esta é a Rádio Brasil Atual...